Música Praias, lagoas, reserva ambiental e até montanha num único município. Hoje eu estou em Guarapari. Pouco mais de 50 quilômetros da capital capixaba, Guarapari faz parte da região metropolitana de Vitória. É o principal destino de férias no nosso estado. No verão passado, recebeu um milhão de turistas e mais 800 mil pessoas no resto do ano. De acordo com a Prefeitura, nesse verão deve receber 200 mil visitantes a mais. E o grande atrativo são as praias. São 52 no total, começando pelas praias do Parque Estadual Paulo César Vinha, no limite com Vila Velha. O encontro da Lagoa de Caraís de Água Vermelhada com o mar encanta os visitantes. Nossa próxima parada são as três praias. Elas são separadas por rochas e cercadas pela vegetação. Seguindo em frente, encontramos as praias das conchas e dos adventistas. Mais adiante ficam o Morro da Pescaria e a Praia do Morro. Ela tem 3 quilômetros de extensão, calçadão e quiosques. Cruzamos a ponte e chegamos no centro de Guarapari. Na entrada do bairro chama a atenção a paisagem do Cais das Embarcações. O centro tem também praias bastante movimentadas, como a Praia das Virtudes e a Praia das Castanheiras. A Praia da Areia Preta é famosa no Brasil inteiro pelas propriedades terapêuticas da areia monazítica. E o mais badalado destino é aqui a Enseada Azul. Principalmente essa praia, a Praia de Bakutia, preferida pelos jovens. Depois do centro, na chamada Enseada Azul, ficam as praias de Guaibura, Peracanga e Bakutia. São pequenas enseadas separadas por formações rochosas. Já perto do limite com Anchieta, a Praia de Meiaípe, que acabou de ser revitalizada. Somente o engordamento da faixa de areia custou 67 milhões de reais ao governo do estado. Agora tem espaço de sobra para os banhistas curtirem a praia. E ainda calçadão e rua do lazer. As melhorias deixaram os comerciantes e empresários da região bastante animados. Luciana é dona dessa pousada com o restaurante Meiaípe há 10 anos. E agora pretende ampliar o número de suítes. Eu vi essa praia quando ela tinha uma beleza natural, com muitas árvores, e eu vi ela sendo engolida pelo mar. E agora ela renasceu. Então isso é um orgulho muito grande. Porque realmente assim, até mesmo antes de eu ter esse empreendimento, eu tinha essa área. Então eu estava sempre aqui acompanhando. E a ideia aqui foi construir um bistrô e uma pousada, foi isso? É, no início era um bistrô. Mas não tinha como a gente estar num lugar tão turístico, ter uma área e não ter quarto. E aí eu comecei a... foi num verão, que não tinha vaga em lugar nenhum. Eu hospedei aqui uns cinco quartos que eu tinha para os amigos. Comecei a cobrar deles. E aí foi nascendo. Aí de cinco eu fui para sete. Hoje eu tenho treze. E futuramente eu devo fazer mais uns dez, doze. Então assim, eu estou contente, né? E com boas expectativas para o turismo para esse ano. Esse hotel, também de frente para a praia, passou por uma verdadeira transformação. Ele funcionou por mais de 30 anos, até 2014. Ficou fechado por seis anos, até ser comprado por um empresário da Grande Vitória. Foi reformado e voltou a funcionar no verão passado. Com as melhorias, se tornou um hotel quatro estrelas. A gente está acompanhando aqui o ressurgimento de Meaípe, né Silvio? Esse hotel, o Gaeta, um dos mais tradicionais da cidade. Foi feito um investimento, cerca de 20 milhões de reais, para reformar o hotel. E está aqui, uma estrutura de altíssimo padrão, na orla de Meaípe, junto com esse alargamento. Qual que é a ideia aqui? A ideia realmente era aproveitar esse novo momento de Meaípe. Isso tem um significado muito importante do ponto de vista econômico aqui para a região. E sobretudo nesse nicho turístico. E oferecer um serviço de hospedagem melhor. Guarapari merecia isso. E os nossos investidores acreditaram nisso. O hotel, ele tem 75 unidades. Nós temos de frente 27 suítes, são quartos que têm uma configuração melhor. Nós temos desde quartos que acomodam quatro pessoas. Algumas dessas suítes têm uma suíte de hidromassagem. Nós temos uma suíte premium aqui também, muito bacana, muito bonita. Gente, eles reformaram completamente o hotel. É outra estrutura. Olha só isso. Isso aqui é um quarto presidencial, na frente da praia de Meaípe. Algo que não tinha antes em Guarapari. Vale a pena. Na orla de Meaípe, restaurantes tradicionais servem a muqueca capixaba e outras delícias do mar. Esse aí, por exemplo, está em funcionamento há mais de 50 anos. No comando, dona Idalina e a família. São 57 anos servindo o Espírito Santo e o Brasil e o mundo com esse prato, essa iguaria, né? Como é que é essa experiência? É uma experiência muito boa, né? E muita responsabilidade de você levar, mostrar o que nós temos aqui. A gente tem que mostrar uma boa qualidade para as pessoas que vêm aqui. Levar uma boa impressão e sejam bem servidos, bem entendidos. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito. Tem pessoas que nunca comeram a muqueca assim, quando vêm, nossa... E que vêm de fora só para comer aqui. É, só para comer aqui. Muito, muito, muita gente mesmo. Passa a receita da muqueca capixaba para quem está assistindo. Sim, sim. A muqueca capixaba é muito simples. Basta ter um bom peixe, né? Não precisa ser um peixe caro, um peixe do primeiro. Mas é fazer com carinho, com capricho, com os ingredientes certos. Que é o tomate, a cebola, o coentro, o azeite e o colorau. Essas coisas que é isso que a gente usa na muqueca. Meia Ipe também é palco de grandes shows no verão. Na temporada passada, o Beat Club P12 trouxe mais de 20 atrações nacionais e locais. Recebeu um público de 12 mil pessoas por evento. Mais de 700 empregos diretos e indiretos foram gerados. Nesse verão, vão ser oito dias de festa e a expectativa dos organizadores é movimentar mais de 40 milhões de reais. A posição geográfica de Guarapari influencia muito nisso. Ali é uma posição muito privilegiada. A gente está cercado dos grandes centros. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E isso influencia muito, porque a gente consegue pegar uma rota das pessoas tanto indo quanto voltando ali. A gente começa muito cedo no nosso verão e termina um pouquinho mais tarde. Então a gente consegue pegar esse fluxo de gente que vai para o Nordeste e para os outros centros de entretenimento espalhados pelo Brasil. Então justamente por isso, a gente escolheu Guarapari. É uma cidade maravilhosa, arejada, que vive de entretenimento, respira entretenimento. O clima de lá é maravilhoso, praiano. Então é tudo o que o verão pede. A gente trabalha com aquela média de 600, 700 pessoas ligadas diretamente e indiretamente. O garçom, o produtor dos artistas, as pessoas relacionadas à hospedagem, aérea, o transporte, tudo isso engloba. Ali é só a ponta do iceberg. Realmente a gente tem um trabalho enorme por trás, envolvendo muita gente. Então, assim, é muita gente envolvida, é muita gente trabalhando todos os dias ali, de forma muito dura, justamente para entregar um verão de qualidade para o nosso público. Depois de três anos fechada, a casa de shows Multiplace Mais, uma das mais tradicionais de Guarapari, vai voltar a funcionar nesse verão. Na região da Enseada Azul, uma nova casa de shows está perto de ser inaugurada. É a Almar. O turismo movimenta a economia do município. É responsável por mais da metade do produto interno bruto. E a atividade ajuda a desenvolver o mercado imobiliário. A Enseada Azul, por exemplo, vive um boom de construções. Na Orla, foram construídos vários prédios de alto padrão e, recentemente, mais um condomínio de luxo foi lançado. Ele vai ser construído na Península, entre as praias de Guaibura e Peracanga. Vai ter 72 apartamentos de três ou quatro quartos com piscina aquecida nas varandas. As unidades vão custar até 4 milhões de reais. O valor geral de vendas, 240 milhões de reais. A gente entende que Guarapari, ela precisava de um empreendimento, ela demandava um empreendimento de um padrão como o do Manami. E a localização da Enseada Azul, ainda, ela é o local onde, de fato, as pessoas procuram um refúgio. Então, a Península de Guaibura foi, meio que, nos chamou, nos convidou a desenvolver esse projeto. Outro empreendimento de destaque no município é o Alphaville, localizado próximo às três praias. O empreendimento vai ter 273 lotes ao todo, numa área de 720 mil metros quadrados. O valor geral de vendas, estimado, é de 200 milhões de reais. Entre 2020 e 2023, 55 condomínios horizontais e verticais foram lançados em Guarapari. O valor geral de vendas passa dos 2 bilhões e meio de reais, de acordo com os levantamentos das imobiliárias. O mercado de Guarapari, ele funciona de uma maneira diferente do que é Vitória e Vila Velha, por exemplo. A gente tem uma atuação de compra de clientes externos. Então, durante o ano inteiro, seja férias, seja feriadas, a gente tem essa demanda de clientes em compra ou interesse de compra aqui. E através também do aluguel temporada. Hoje nós temos mais de 40 empreendimentos aqui em Guarapari, contando com Centro, Praia do Morro, Enseada e Buenos Aires, que é uma região de agroturismo de Guarapari, onde também está tendo essa expansão. E acredito que vai continuar tendo esse crescimento. Novos empreendimentos estão surgindo também nas montanhas de Guarapari, a apenas 15 minutos de carro do mar. É no meio da natureza que fica a Rota da Ferradura, que tem esse nome por causa do formato da estrada. A rota é cheia de cachoeiras, restaurantes, cervejarias, cafeterias e vem recebendo cada vez mais turistas. O Guarapari vai ter um potencial muito grande turístico na área de praia. E agora, tendo essa opção a mais de ecoturismo, cachoeira, frio, montanha, tem tudo para explodir aqui em Guarapari. A cervejaria do Marcos funciona na área gastronômica de um condomínio em obras na região. 15 chalés de alto padrão para venda estão sendo construídos numa área de 33 mil metros quadrados. Um dos idealizadores do empreendimento é o empresário de Guarapari, que já atuava no ramo da construção civil. Nos últimos três anos, muita coisa aconteceu aqui, foi uma completa transformação. Houve um investimento público muito grande aqui. E a reboque veio todo o investimento privado. Então, muitas áreas foram adquiridas, novas plantas de empreendimentos imobiliários, condomínios, pousadas. O que importa é dizer que Buenos Aires está a 500 metros, acima do nível do mar. E possivelmente aqui, a gente deve estar a uns 800, acima do nível do mar. Você pode de manhã ir para a praia e fim de tarde você vir aqui na cervejaria, curtir um sunset aí, com uma temperatura mais agradável, mais amêndo. Por onde a gente anda aqui em Buenos Aires é obra. A gente vê obra, escavadeira, construção em todo canto. Eu sinto que essa região foi redescoberta pelos capixabas, porque a maioria dos investidores aqui são capixabas. Recentemente, há pouco mais de três, cinco anos no máximo, principalmente depois da pandemia, que tem ganhado mais protagonismo. E outros empreendimentos estão por vir. Em maio de 2024, Buenos Aires vai ganhar um shopping center. Ele vai ter 13 lojas, 7 restaurantes e 100 vagas de estacionamento. O investimento vai ser de quase 10 milhões de reais. Vai ganhar também um condomínio com 41 lotes, bangalôs para locação e uma parte comercial. Os responsáveis são os donos do Manoá Ecovila, no sul da Bahia. Outro empreendimento previsto é um resort. Ele vai ser construído pelo dono do Hotel Flamboyant e do Parque Aquamania. Ele vai ter 250 apartamentos e bangalôs e um centro de convenções com capacidade para 1.200 pessoas. A curta distância entre o mar e a montanha, o contato com a natureza pertinho de Vitória. Esses são os motivos que vêm fazendo muita gente se mudar de vez para Guarapari. Nos últimos 10 anos, a população de Guarapari teve um aumento de mais de 18%, chegando a 124 mil pessoas. E como consequência, novos investimentos estão sendo realizados, com atividades não só no verão, mas durante o ano todo. O Grupo Coutinho adquiriu as cinco lojas do supermercado Santo Antônio e, no lugar, abriu lojas da rede Extrabon. O investimento para a reforma e adequação das unidades foi de 25 milhões de reais. Agora, já são seis lojas do Extrabon em Guarapari e ainda um super atacado. Já a gigante Autoglass investiu mais de 220 milhões de reais na construção de um centro de distribuição de 70 mil metros quadrados no município. A Autoglass é a maior distribuidora de vidros automotivos do Brasil e está presente em 23 estados e no Distrito Federal. Em Guarapari, encontrou o local ideal para realizar parte de suas atividades. Olha, eu confesso que eu não conheço nenhum outro lugar do Brasil que tenha uma montanha tão próxima da praia assim como aqui em Buenos Aires. Em 15 minutos você sai da praia e já está aqui em um ambiente extremamente bucólico, com mata, natureza. Então, esse é o caldo perfeito para um lugar que desponta no turismo nacional com toda certeza. Assim como o Guarapari já é famoso pelas praias, não tem porquê também não ser famoso pelas montanhas e pela conexão desses dois elementos. No programa Mundo Business desse domingo você vai ver também, com menor custo de manutenção, os lotes podem ser uma boa alternativa para quem deseja diversificar os investimentos. E as principais notícias do mundo dos negócios no Espírito Santo. Mundo Business vai agora para um rápido intervalo, enquanto isso, segue a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, arroba Folha Business e também no meu Instagram, arroba Ricardo Friseira. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Eu volto num instante, fica aí. O programa Mundo Business está de volta. Diversificar os investimentos é a recomendação dos especialistas. E os lotes podem ser uma boa alternativa para quem quer fazer isso. Uma das maiores loteadoras do Espírito Santo registrou valorização de até 80% no valor das suas unidades. O capixaba Rodrigo Miranda foi eleito um dos jovens mais influentes do Brasil, depois de fundar startups de sucesso no varejo. Uma delas é a Chip. A empresa foi adquirida pela Americanas em 2020 e foi rebatizada de Americanas Delivery. Mas quando se trata de fazer investimentos, Rodrigo prefere não correr tantos riscos como nos negócios. Eu fiz sim algumas investidas em tecnologia, em startup, mercado financeiro, mas mercado de capitais, de investimento, de venture capital, não é para amadores. Não é porque você é um empresário que você vai conseguir ter sucesso ali investindo também. Então eu descobri que eu tenho muito mais vocação para investir em real estate, em imóveis, em coisas, digamos, mais tradicionais do que em frente de tecnologia, por mais paradoxal que possa ser. Com perfil mais conservador, Rodrigo concentra mais da metade dos investimentos no mercado imobiliário. São apartamentos e terrenos em áreas urbanas ou em regiões mais afastadas dos grandes centros. O que me atrai muito é o seguinte, é o lance da garantia real, vamos dizer assim. Quando você investe, compra um imóvel, pode ser que ele não valorize tanto quanto você estava esperando, etc. Mas no pior dos casos, você tem lá um imóvel. Você tem um apartamento, você tem uma casa, etc. Tem vários segmentos para investimento. Então, isso eu gosto bastante. Outra coisa é a menor volatilidade desse segmento de investimento. Eu passo aqui no mercado de capitais, cara, cada dia é uma loucura. Qualquer notícia pode mudar tudo. Uma empresa pode quebrar, etc. No Zimosa, você costuma, é natural, que a gente tenha uma estabilidade maior, melhor. E uma volatilidade muito mais atrativa para mim, que tem um perfil um pouco mais conservador nos investimentos também. Os lotes podem mesmo ser uma boa opção para quem deseja diversificar os investimentos. Levantamentos mostram que, nos últimos anos, eles tiveram rendimento maior do que a poupança, maior até mesmo do que investimentos no mercado financeiro, como a Bolsa de Valores. Olha aí alguns exemplos. Nesse loteamento em Linhares, o valor das unidades saltou de R$ 90 mil para mais de R$ 220 mil desde o lançamento, em 2016. O rendimento foi 83% maior do que a poupança e 57% do que o rendimento de investimentos corrigidos pelo CDI, a taxa básica de juros. Já os lotes desse outro empreendimento em Aracruz agora custam R$ 240 mil. O rendimento também foi maior do que a poupança e do mercado financeiro, 57% e 19% acima. Nesse outro loteamento em Nova Venecia, o preço das unidades chegou a R$ 120 mil, partindo de R$ 44 mil em 2012. Os dados são da maior empresa loteadora do Espírito Santo, com 25 empreendimentos em 10 municípios caprichabas. Todo mundo deve diversificar seus investimentos, e eu acho que uma parte o cara tem que colocar no imobiliário. E o lote hoje você consegue comprar ele em condições facilitadas, financiadas direto pelo loteador, isso facilita muito. O que acontece com a história da cidade? Se você olhar, Jardim da Penha, há 50 anos atrás, era um loteamento a 15 minutos da cidade, não tinha nem a ponte de Camburi. E olha o que virou. Se você olha para Jardim Camburi, era aquilo que era... Era mata ali. Era mata, areal. Se você olha para Itaparica, Itapuã, então é isso que acontece com o loteamento. É isso que... Então, quando você olha no longo prazo e você vê a valorização, nossos primeiros loteamentos hoje, a valorização está multiplicando por 10, por 12. Um lote que custava 30, 40 mil reais, hoje custa 400 mil reais. Agora é com o tempo, né? Então, o que a gente tem tentado provocar e despertar, até como evangelizador, é que esse jovem começa a olhar para isso. Nos últimos 15 anos, a CBL lançou mais de 10 mil lotes no Espírito Santo. Isso totaliza mais de um bilhão de reais em valor geral de venda, somando todos eles. Muito além de gerar renda para os municípios, isso gerou também desenvolvimento. Hoje, só para você ter uma ideia, a CBL construiu mais de 100 quilômetros de ruas pavimentadas, de água e de esgoto. Então, a gente realmente traz esse desenvolvimento que ajuda a cidade, né? Organiza melhor, através dos bairros planejados, vai chegando o supermercado, vai chegando o açougue, vai chegando a escola, vai chegando a praça. E isso vai fazendo com que o bairro valorize e crie valor para esse investimento que você vai fazer. Ele pode ser algo para você melhorar a sua moradia, né? Ele pode ser algo para ser a sua moradia e ele pode ser algo para investimento. O exemplo desse desenvolvimento foi também a região de Marcílio de Noronha, em Viana. Próximos aos loteamentos construídos pela empresa, agora tem um grande centro comercial e até supermercado. Faz pouco mais de dois meses que o Rodrigo adquiriu um lote aqui, de olho no crescimento da região. Já é perto de um bairro, do lado de um bairro que já está super se desenvolvendo, né? Mas que tem um baita de um potencial para crescer muito mais ainda, né? Então, investir junto com uma empresa que tem a credibilidade, que tem a reputação, que tem outros grandes cases de rentabilidade, que ajuda a desenvolver o local, foi um pouco do que me atraiu para investir aqui em Viana, né? Que a cidade como um todo tem se desenvolvido também. O diretor de novos negócios da empresa revela os planos para o futuro. A CBL está se preparando para entrar em condomínio fechado, né? A CBL tem se preparado em parceria com agentes financeiros, para a gente criar mais facilidades e mais oportunidades para o nosso investidor, para o nosso comprador. Então, assim, tem muita novidade vindo por aí. A gente está com um Land Bank hoje de mais de 15 projetos em aprovação. E a gente espera nos próximos 5 anos aí, realmente, tentar fazer o dobro do que a gente fez nos últimos 15. Mais de 2 bilhões de reais, né? É, são mais de 2 bilhões de VGV, são mais de 15 mil lotes que a gente pretende lançar aí nos próximos 5, 6 anos aí. Show! Sucesso, viu? Parabéns pela trajetória e mais sucesso assim pela frente. Obrigado! Em menos de um mês, a fábrica de Linhares, da Cacau Show, deve voltar a produzir biscoitos. De acordo com Ale Costa, fundador e CEO da companhia, essa linha de produção não foi afetada pelas chamas. Ele veio até a unidade para acompanhar de perto o combate ao incêndio de grandes proporções, que começou na madrugada da última terça-feira, e avaliar os estragos. Parte da produção de massa de chocolates foi prejudicada. Outras 5 linhas de produção foram completamente destruídas, entre elas, a de finalização de trufas e bombons. A gente perdeu basicamente 50% do prédio, capacidade produtiva por volta de um pouco mais do que isso, perto de 60%. Mas a energia nossa de todos aqui agora é a energia da reconstrução. Começamos a comprar máquina ontem e hoje, já compramos e recompramos uma série de máquinas. E uma coisa que me chama demais a atenção, que enche o meu coração de calor e de felicidade, é saber quanto a gente está sendo bem acolhido aqui. Seja pelo corpo de bombeiros, seja pela prefeitura, polícia militar, as empresas vizinhas, que eu quero agradecer a todas. Assim, são mais de 10 empresas que mandaram para cá suas equipes de bombeiros e equipamentos, sabe? Sem a gente pedir. Duas semanas antes do incêndio, Mundo Business exibiu reportagens mostrando o funcionamento da fábrica, que já preparava ovos de chocolate para a próxima Páscoa. Nosso apresentador, Ricardo Friseira, acompanhou todo o processo de produção de ovos, barras e bombons. Por mês, a fábrica produzia 28 mil toneladas de chocolates. Ela foi inaugurada no final de 2021, após um investimento de mais de 500 milhões de reais. Tinha quase 500 funcionários e respondia por 19% da produção da Cacau Show, que tem mais duas fábricas no país. Nós poderíamos agora, nos abateram, poderíamos estar com muita energia, com muita vontade de reconstruir, com muita fé. E esse é o espírito que eu e toda a nossa equipe, tem muita gente de São Paulo que está aqui, virando noite, para a gente, o mais rápido possível, botar essa fábrica de novo para funcionar. O programa desse domingo chegou ao fim, mas a gente continua se vendo todos os dias no intervalo do Jornal da TV Vitória. Essa semana, eu vou te mostrar as potencialidades de Colatina, a capital capixaba do jeans. Acompanha a gente também nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, arroba Folha Business, e também no Instagram, arroba Ricardo Friseira. Obrigado por nos acompanhar hoje, um excelente domingo e uma boa semana. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma